Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de construção de algoritmos. Na aula de hoje, ou a partir da aula de hoje, vamos começar a discutir sobre o algoritmo de Dijkstra. Nós vimos, por exemplo, o algoritmo de pesquisa em largura, o BFS, onde nós vamos trabalhar com grafos não ponderados. Vamos discutir isso aí na aula de hoje, mas para grafos ponderados, com ciclos, o mais indicado é o algoritmo de Dijkstra e nós vamos ver alguns exemplos que justificam isso daí. Beleza, pessoal? Então, sem demora, bora para a aula. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a decorrer, a discutir aqui sobre o algoritmo de Dijkstra. Bom, nós aprendemos o algoritmo de pesquisa em largura. Para você que ainda não viu essa aula, volta aí, procure aí na nossa playlist sobre as aulas onde eu mostrei o algoritmo de BFS, que é o pesquisa em largura. Legal? Hoje, então, vamos discutir o porquê, ou começar a entender o algoritmo de Dijkstra e porquê que ele é melhor do que eu pesquiso em largura quando eu tenho grafos ponderados. Mas o que é um grafo ponderado? Antes de eu te explicar, se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho e clica no joinha para não perder nem os vídeos desse, dos notas do nosso canal. E se você se sentir à vontade, também pode contribuir com o nosso canal. Na descrição do vídeo tem os links das nossas redes e do PIX, caso você queira ser um colaborador aqui do CFB Cursos. Bora lá? Vamos lá, então. Bom, vamos começar aqui com um grafo aleatório, um grafo simples, só para a gente conseguir entender alguns detalhes importantes. Então, eu tenho alguns vértices aqui e eu vou traçar algumas arestas aqui para ligar esses vértices. Esse é um grafo que não é ponderado. Por que é um grafo não ponderado? Porque eu simplesmente liguei as arestas e eu não dei pesos às arestas. Legal? A partir do momento que eu indico pesos para estas arestas, então vou colocar alguns pesos aqui, por exemplo, eu já mudo de cenário. Agora, eu tenho as minhas arestas que são ponderadas. Ou seja, esse é um grafo ponderado ou valorado. Ok? E aqui eu posso me indicar, por exemplo, eu posso estar falando que esses valores indicam distância ou indicam, por exemplo, o tempo de chegada, né? Por exemplo, o 6 é a distância de, vamos chamar aqui, A, B, C e D. 6 é a distância de A para B ou o tempo de A para B. Enfim, a unidade que você quiser utilizar aqui, ela fica por sua conta. Agora, quando usar um pesquisa em largura BFS ou um Dijkstra? Veja bem, imagina que eu não tenho os pesos. O algoritmo de pesquisa em largura iria me indicar esse caminho aqui, para sair de A e chegar em D, o que o BFS, o pesquisa em largura, iria me indicar? Ele iria me indicar aqui, por exemplo, ou A, na verdade, ou não, né? Ele iria direto aqui no B. Ele iria falar aqui, para chegar no D, ele tem os caminhos aqui, ó, A, as opções A, B ou A, C, legal? E aí ele visitaria os vizinhos aqui, né? Os vizinhos de A são B e C, ok? Lembrando, aqui, ó, ele iria adicionar A, vizinhos de A, B e C, legal? Depois, eu consigo chegar em D aqui? Não, então eu iria adicionar aqui os vizinhos de B, certo? Que são C e D. Opa, cheguei no D. Então, ele já iria apontar aqui como o melhor caminho para sair de A e chegar em D, sendo A, B e D, beleza? Só que esse é o melhor caminho. Vamos analisar agora com os custos. Com os custos, eu teria de A para B, eu teria custo 6, certo? E de B para D, eu tenho custo 1, ou seja, o meu custo total seria 7. Então, eu tenho um custo de 7 para chegar em D passando por esse caminho que o Pesquisa em Largura iria me indicar. Só que a gente nota que não é o melhor caminho. De cara, eu sei que não é o melhor caminho. Por quê? Sem fazer nenhum cálculo aqui, eu posso ter várias alternativas aqui. Por exemplo, A, B, C, D. É o melhor custo? Não, mas eu tenho como alternativa o custo aqui seria 11, 12, 13, 14. Horrível, mas é um caminho. Eu poderia também ser, o caminho poderia ser também A, C e D. É o melhor caminho? Não, não sei. Porque eu também tenho custo 7. É exatamente o mesmo custo de A, B e D. Beleza? Mas olha aqui, eu tenho um outro caminho que ele passa por A, C, B e D. Olha esse caminho aqui, vamos considerar esse caminho. A, C, B e D. Qual é o custo desse caminho? 2, 5, 6. Opa, eu encontrei um caminho muito mais eficiente. A, C, B e D. Mas a pesquisa em largura não iria me fornecer esse caminho. Está vendo? Ele tem mais vértices, mas como agora eu estou com o grafo ponderado, eu sei que o custo por esse caminho, ele é menor. Legal, pessoal? Existem 4 passos antes. Eu só chegaria a esse caminho usando o algoritmo de Dijkstra. Para a gente entender o algoritmo de Dijkstra, nós temos que entender que existem 4 passos importantes aqui para a gente chegar até esse caminho. Então, o primeiro passo. Achar o vértice mais barato. Legal? Segundo passo. Verificar se existe um caminho mais barato para os seus vizinhos. Para os seus vizinhos. Passo 3. Repetir para cada vértice do grafo. Passo 4. Calcular o caminho final. Legal? Então, copiei lá. Colei aqui. Show de bola. Está bom. Deixa aqui. Deixa aqui. Bacana? Esses são os 4 passos fundamentais para a gente entender o algoritmo de Dijkstra. Agora, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Borracha. Tudo aqui. Vamos usar esse mesmo grafo aqui. A gente não precisa desenhar outro. Vamos pegar ele aqui. Trazer ele para cá. Aqui. Legal? Está aí. Bom, vamos agora fazer o passo a passo entendendo mais ou menos aquela sequência ali do algoritmo de Dijkstra. Para esse grafo ali. Esquece aquele traço azul ali. Vamos entender esse traço azul agora. Então, vamos fazer uma... Eu estou aqui no A. Beleza? Partindo do A, que é o ponto inicial, quais são os vizinhos de A? Então, eu tenho aqui... Vamos colocar aqui. Vértice. Vértice. E o tempo até o vértice. T, M, P até o vértice. Legal? T, M, P Show! Então, entraram aqui... Eu não sei quanto tempo eu tenho para o final. Então, entraram aqui do partido do A. Entrou o vértice B e o vértice C. Legal? Vértice B com o tempo 6 e vértice C com o tempo 2. O meu vértice D eu ainda não faço ideia de como chega lá. Então, eu vou considerar que o tempo é infinito. Um 8zinho tombado ali que é o símbolo do infinito. Show! Diante disso, qual é o meu vértice mais barato? Lembra aqui, primeiro passo? Achar o vértice mais barato. Legal? Diante disso aqui, do ponto inicial, qual é o vértice mais barato? É o B ou é o C? Nesse caso, o vértice mais barato é o vértice C. Está aqui, B tem tempo 6, C tem tempo 2. Então, ele é o meu vértice inicialmente aqui mais barato. show! Encontrei o vértice mais barato. Passo 2. Verificar se existe um caminho mais barato dos seus vizinhos. ou seja, eu preciso calcular quanto tempo eu levo para chegar nos vizinhos agora, partindo do vértice mais barato. Show! Então, entra aqui agora. Aqui, ó. Entra aqui agora. Por exemplo, a partir de C, eu posso chegar a B e posso chegar a D. para chegar a B qual é o custo lembrando que eu estou partindo de A. Ok? A é o meu ponto inicial, o meu ponto de partida. Qual é o custo para chegar em B? Lembrando que eu já tinha 2. Certo? Para chegar em B, eu tenho 3. com o que eu já tinha que era mais barato, agora, para B, eu tenho custo 5. Opa! Antes, para chegar em B, eu tinha custo 6. Agora, para chegar em B, eu tenho custo 5. Que maravilha! Então, agora, eu achei um caminho mais barato para chegar em B, que é a partir de A. A, C, B. Legal? E para chegar em D? Lembrando que eu tinha custo 2. Eu estou no C. Agora, eu tenho custo 5 mais 2, custo 7. Opa! É muito mais barato, porque antes eu tendia ao infinito. Né? Agora, eu tenho custo 7. para chegar em D. Legal? Muito bom! Qual é o menor? Qual é o menor? Vai lá! Passo 3. Repita para cada vértice do grafo. Do grafo. Então, volta lá no início. Achar o vértice mais barato. Qual é o vértice mais barato? Estou em C. é o B ou o D? O B. Então, agora, eu pulo aqui, ó, para o B, que ele foi o mais barato. Legal? E tenho que calcular novamente todos os custos a partir dele. É verificar. Eu coloquei D aqui, assim, né? Se existe um caminho mais barato para os seus vizinhos. Calcular o caminho mais barato para os vizinhos. Então, a partir de B, a partir de B, é... Eu deveria ter... Vou facilitar agora, vou roubar, Vou colocar um ciclo aqui, tá? Um ciclo aqui, ciclo aqui, pode vir para cá também, aqui para cá a direção, daqui para cá, tá? Posso até colocar daqui para cá também. Legal? Só que aqui eu vou facilitar a nossa vida. Então, a partir de B, eu posso ir para onde? Eu posso ir para... C, no caso, mas eu vou roubar de novo aqui. Beleza? Eu vou tirar esse ciclo aqui, ó. A partir de B, eu só posso ir para D. Show? Quanto eu gasto para chegar em D? Eu gasto 1, mais D, B, eu já tinha quanto? Lembrando que eu estou aqui agora, né? Eu estou aqui agora, ó. Aqui. Certo? Vamos fazer uma setinha, né? Eu estava no C, agora eu estou em B. onde eu tinha para chegar em D, eu tinha um custo de 7, agora eu achei chegando em D com um custo 6. Olha que espetáculo. Atualizei. Antes eu gastava 7 para chegar em D, agora eu gasto 6 para chegar em D. Então, passo 3, repita para cada vértice do gráfico, só que o próximo vértice é o D, que é onde eu quero chegar. Então, não preciso fazer para ele. Eu pulo para o passo 4, que é calcular o caminho final. Show de bola? Então, nós terminamos aqui com esta tabelinha aqui. E como calcular agora o caminho final. Nossa aula já ficou muito grande. Vou guardar essa surpresinha e esse detalhe para o nosso próximo vídeo. Por enquanto, a gente entendeu como funciona o algoritmo de Dijkstra. Tá? Uma lógica aqui, mais ou menos, do que nós vamos ver pela frente. Show de bola, pessoal? espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Até a próxima aula. tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto